A inovação é uma questão muito interessante. Nós na BTES, a nossa preocupação é entender o que é que é mais eficaz. A inovação é a nossa capacidade de integrar um conjunto de competências, um conjunto de ferramentas ao serviço daquilo que são os learners, aquilo que é a população-alvo daquilo que nós estamos a fazer. Um dos verdadeiros desafios que nós temos é termos a capacidade de sair daquilo que nós achamos que é importante para o que as pessoas estão a aprender e darmos exatamente aquilo que eles precisam, aquilo que eles valorizam, aquilo que eles necessitam. A verdadeira inovação é termos esta capacidade de integrar as diferentes ferramentas, seja e-learning, seja presencial, seja vídeo, seja tudo aquilo que nós estamos a integrar ao favor daquilo que é, a necessidade que a pessoa tem e a forma como a pessoa vai aprender. Eu creio que o grande futuro da inovação vai ser a capacidade de nós darmos essa resposta. Sermos criativos na forma como damos a resposta às pessoas que de facto estamos a ajudar a desenvolver as competências. Isto para nós é que é a inovação na BTS.